E nós estamos continuando com mais informação. O Partido País está satisfeito com o membro de Trader Cam, Ronald Van Rack, a rectificar a declaração de roubês que ele fez contra Alex Rosario. Sim, eu estou desabotando, sim, naturalmente, com a senhora Van Rack, que tem muito tempo para atender o assunto de Antia, agora aqui de Reino e Corsão, a Brua, meu nome com outro ministro do ano passado, mas eu estou contento com ele a rectificar isso aí, que não está assunto com Alex Rosario, não pode passar o screening, segundo a maneira que é membro de Trader Cam, se não o atreende, e para nós, é caso, isso será, e nós continuarmos com a nossa campanha. Não está dando a senhora Rosario a sua reputação de nenhuma maneira? Que não tem uma temporada de campanha? Bom, o timing, eu me servi a estar de lamentar, naturalmente, na campanha política, vamos estar preparados para turcos, agora, algas, né, que é de 3C delante, naturalmente, está causando um certo dano, mas, a gente tem uma passagem, em dois dias, vou me preocupar, não está, com o que é de 3C delante, nós exigimos a rectificação, então, é lá, tudo isso aqui está, mas, para nós, é caso, isso será, e nós, de partida, para isso, continuar com a nossa campanha. Bom, a nossa campanha, bota mira, que o certo é, que não está gostando de tirar com o lodo, a nossa chegada de vista acaba, de ano passado, isso não é que invita a nós, vim de rim para tirar o lodo, com a nossa vista, que não é a gana acaba, by default, para só nós não apresentar, mas, o que nós temos que constatar, com alguma reação, recém, de maneira, e de solução, de dois, trucos, de companhia, cortando eles, está causando, com a roupa, de lamentar, naturalmente, está causando, com a sociedade, outra parte do mundo, não é a sociedade roupa, aqui na Corsal, e, me quer dizer, com a que não, se nós sempre estávamos a ter excepção, e, com nós, não estávamos a violência, na parte da eleição, que isso é uma boa tradição, para nos manter, mas, eu quero, que está bom para toda a gente, apesar de qualquer fanatismo, que não tem, que não tem realizado, ou agora, qualquer governo, que tem, e o governo está para nós também. O Conselho de Iglesias em Antámbia, está do nosso Conselho de Voto, na turra, cidadã, para a próxima eleição, em parlamento. Tela Notícia Papia, com Darcy López, de Conselho de Iglesias. O Conselho de Voto, não está para uma pessoa, mas para o tipo de pessoa. O Conselho de Voto, não está sem mais de voto. Você tem que ver com algum aspecto, por exemplo, ele tem competência, é, dizer, preparação, e também conhecimento. Também você tem, ele tem que madurar, ele tem que desenvolver, de tal maneira, que ele sabe, com essa pensão, com essa atua. Então, a base de esse, você tem que se desicionar, não está adequado. Ele tem que ser integrado também, significa irreprocável, recto, correto, e você pode conferir, no todo momento. Ele tem que ser respeitoso, para sobrar, é o que está dando, é o que votar em civil, é, dizer, o que está dando outro respeito, automaticamente, votar respeito, e finalmente, é, é um exemplo, para você render. Su maneira de funcionar, sua história de vivo, tudo que você quer se, é, você pode passar todo o escrutínio, é, é um exemplo, para você render. Com, também, é parte, seguro, pelo que está, é cumprimento de voto. O que é o pensamento, com o Conselho de Igreja, que deve parte aqui? É, algo que se ilustrei, biblicamente. está, tem, um caso, que tu nem sabe, dixe, que tu não é o Judas, há 30 monedas, há 20, há 20, de Jesus. E, de consequência, depois, está, há 20, para você levar sua alma. De essa maneira, ora, há 20, de voto, que, com o sucesso de depois, pois é isso, que oferecemos sempre a voto, que, com o seu caso de depois, ora, e tem poder. Tese, de onde se pensa, é o que está afectado depois, é o que está afectado depois, é o que está muito mais pisado, que é o que vai ganhar para o voto. Pois não dá vale a pena. final, como o consejo de igreja, que tem mensagem final, que nós temos, para o televidente, que está mirando, no momento, não é aqui? Há um direito, para votar, pois, de maneira, é o que vai influenciar, e o que deve fazer depois. Pois, cada povo, está ganha, é o governo, é o governante, que é o voto. é o que nós merecemos, é o direito, e o governante. Bom, para aproveitar a parte comercial, nós vamos informar, agora sim, é partido, de York Yankees e Baltimore, de, de, de Telecoração 2, canal 9, pois, se você vai, que seita, de, de, canal 9,